Boa tarde, Quim Santos. As regras estão a ser observadas? Boa tarde, sim, Filomena. Conseguimos perceber que aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia as regras estão, sim, senhor, a serem observadas, quer por parte do pastor, como também de parte dos fiéis que ocorreram neste primeiro dia da celebração do culto aqui nesta mesma Igreja, como as imagens fazem referência. Conseguimos notar todos eles a cumprirem o distanciamento físico e também a fazerem o uso das máscaras para que então a Covid-19 não chegue a estes fiéis e estes, por sua vez, levarem esta mesma doença às suas residências. Mas melhor do que ninguém, tenho comigo aqui o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Justino Paulo, que acabou de celebrar o culto, vai tentar então nos descrever como é que foi este primeiro dia que foi celebrada a primeira missa neste período de pandemia. Muito obrigado pela ocasião que nos dão. De facto, tivemos o primeiro culto depois que as igrejas foram encerradas em março e o culto decorreu-se de melhor maneira. Foi muito bom, tivemos uma boa participação, os nossos membros mostraram civismo e elas portaram-se muito bem, cumpriram com todos os mecanismos que foram emanados pelo governo, distanciamento, uso de máscaras e, inclusive, lavagem de mãos com gelo e sabão. Conseguimos perceber que a igreja tem capacidade para 400 fiéis. Hoje, quantos fiéis estão cá presentes? Estão aqui aproximadamente 190, abaixo de 50%. E nós tomamos cuidado para que no primeiro sábado tivéssemos um ambiente salutar ideal, sem sobressaltos. E então nossos membros foram, dessa forma, mobilizados e vieram neste culto. Este é o segundo culto, tivemos que criar turnos. O primeiro já teve lugar das 8 às 10 horas. E houve um período de sanitagem, não é? Diz assim, não é? Para se limpar a igreja. E então o segundo começou às 11 horas. Para o dia da manhã, quantos cultos terão? Nós temos programas para domingo. O nosso dia principal de cultos é sábado. Mas amanhã temos várias atividades, debates, atividades com jovens. E assim, procederemos da mesma maneira. Muito obrigado. Estas foram as palavras, então, do pastor, desta igreja Adventista do sétimo dia. Ele que diz que todas as medidas de biossegurança foram tidas em conta aqui nesta mesma igreja. Também caso para dizer que em algumas outras igrejas que nós fizemos algumas rondas, conseguimos perceber que hoje não foi realizado, quer, por exemplo, na igreja católica, a missa, mas foi já criada todas as condições para que amanhã possam, então, realizar essas mesmas missas. Assim como também na igreja topista, onde lá passamos e vimos tudo a posto do ponto de vista de segurança. E também sentimos que há lá o túnel de desinfecção para que todos os FIES que lá ocorrerem amanhã possam chegar e serem desinfestados para que, então, a pandemia da Covid-19 não se propague quer nas FIES, quer nas demais populações deste nosso belo país regional. Pensamos que este é o apontamento que podemos fazer aqui neste exato momento, sobretudo neste primeiro dia em que as igrejas reabriram, e outras incidências vamos levar aos outros serviços noticiosos da televisão pública de Angola. Boa tarde.